É, e justamente as emendas de relator foram tema de uma audiência ontem na Câmara dos Deputados em Brasília. O destaque é de Carolina Belim. Uma audiência da Comissão Mista de Orçamento da Câmara dos Deputados discutiu nesta quinta-feira critérios para a distribuição de recursos no orçamento por meio das emendas de relator geral. O encontro reuniu especialistas para opinar de que forma é possível dar mais transparência à destinação das verbas. Eugênio Gresgianin, consultor de orçamento e fiscalização financeira da Câmara dos Deputados, avaliou que são necessários novos parâmetros para orientar os parlamentares. A necessidade, a exemplo de outros países, de estabelecer, de buscar critérios universais que balizem a execução orçamentária, né? E balizem a orçamentação também. Em outros países é muito comum uma coisa decidir quanto vai para a habitação, quanto vai para a saúde e educação. E parlamentos votam fórmulas, critérios e balizamentos que devem orientar o órgão de execução à alocação daquele recurso público. O consultor de orçamento do Senado, Arita Borges, defendeu a inclusão de critérios claros na resolução do Congresso Nacional que trata do tema. Uma atuação possível do Congresso Nacional para tentar solucionar a questão, de forma permanente, durante a elaboração, não há outra se não alterar a resolução, número 1 de 2006, né? Essa é uma conclusão natural e aí, é claro, a discussão tem que passar por até que ponto se deve fazer esse controle da atuação do relator. O Tribunal de Contas da União já apontou falta de transparência e ausência de critérios para a distribuição dos recursos das emendas de relator. O secretário do TCU, Alessandro Caldeira, admitiu estranhar o aumento de volume de recursos autorizados por esse instrumento entre 2020 e 2021. Em início, o tribunal emitiu duas recomendações para o Poder Executivo Federal. Uma voltada para dar não para publicidade aos documentos e critérios da distribuição de recursos do orçamento de 2020, e uma outra destinada visando a transparência do orçamento a partir de 2021. A emenda de relator é usada para ajustes e recomposições orçamentárias autorizadas no parecer preliminar da Lei Orçamentária Anual. Essas emendas estão liminarmente suspensas por decisão do Supremo Tribunal Federal. O STF acatou os argumentos dos partidos Cidadania, PSB e PSOL sobre a falta de transparência no uso político desses recursos. A deputada Adriana Ventura do Novo, que organizou a audiência, disse que vai apresentar as sugestões feitas à Comissão do Orçamento. O resultado dessa audiência e tudo que foi sugerido pelos especialistas que conhecem, que acompanham, eu gostaria de trazer para a comissão, inclusive eu posso elaborar, fazer, com a ajuda de vocês naturalmente, a peça, inclusive pedir para os parlamentares da comissão que apoiem para entrar numa discussão. A deputada, porém, não deu prazo de quando essa discussão seria feita. Obrigado.